Olá pessoal, esse tutorial é o primeiro de uma série de tutoriais que vai abordar o fluxo editorial no JS3, complementando assim a capacitação que está sendo oferecida pela biblioteca universitária e então a gente vai nesse primeiro momento fazer uma simulação bem detalhada do processo de submissão de um artigo, a gente inicia entrando com o login e a senha de um usuário que foi pré-cadastrado como autor como esse usuário é apenas autor, já vai diretamente para a página de submissões, então vamos clicar em nova submissão no passo 1 da submissão, vocês podem ver que é exatamente igual ao JS2, a gente vai selecionar a seção clicar em todas as opções, lembrando que todas as opções são pré-configuráveis pelo editor e pode reduzir todas aquelas caixas apenas uma se quiser. A parte de submissão do documento aqui começa a ter as diferentes diferenças. Enquanto no JS2 você tem apenas a submissão do texto principal e documento suplementar, aqui você tem uma vasta gama de opções que também são pré-configuráveis, você pode excluir algumas opções e incluir outras. Feita a transferência, continuar. Metadados não é um item que precisa ser modificado, mas o JS3 permite que você edite o metadado. Se você quiser fazer qualquer ajuste no nome do documento. A finalização, se quiser enviar um outro arquivo, mas não é o caso, vamos só concluir. salvar e continuar. A parte de metadado do artigo, diferente também do JS2, o 3 ele oferece algumas opções a mais, como o prefixo, o título principal e o subtítulo. Cabe aos editores decidir se vão querer fazer uso desses campos extras, ou se vão continuar mantendo todo o título em um único campo. Se o texto estiver com autores, basta clicar em incluir com o autor e a gente vai poder incluir um a um, com os demais contribuintes do artigo. Aqui no caso a gente não vai incluir nenhum com o autor, então vamos fechar a janela. A gente também pode editar nossos dados como autor aqui nesse momento da subvenção. Preencher alguma informação que faltou, complementar dados. O RCD, que já é obrigatório em algumas revistas. O URL, preencher com o seu látice, por exemplo. Biografia, importante, pois vai estar disponível para os leitores, a sua biografia. Lembrando que nome e sobrenome, o ideal é que seja preenchido exatamente como a pessoa se cita no látice. Porque depois e através desse metadado que é gerado o XML que registra o DOI. E se não tiver exatamente igual, está no seu látice, vai dar um erro. Vai dar um erro e pode isso atrasar bastante a inclusão dessa obra no seu currículo. Até a lista de coautores é uma instalação, já vem tudo com uma instalação padrão do OJS e daqui a categorias em diante são itens que são pré-definidos pelo editor, se ele quer cobrar esses itens do autor ou não. A gente dá uma passada rápida aqui nas categorias. Categorias é você cria uma listagem de categorias da sua área, por exemplo, e na hora da submissão do texto o autor informa em quais categorias o texto se enquadra. Quando um pesquisador for procurar por categorias na revista, o texto vai estar lá disponível. Informações de cobertura é uma delimitação regional e temporal de abrangência do artigo. Então, sei lá, estou falando de ensino de história no Brasil na última década. Então, Brasil 2010-2020. Área do conhecimento, História, Palavras-chaves, as mesmas do texto, vamos botar aqui, se fosse o caso de ensino, posso colocar História do Brasil, poderia ter colocado Século XXI também, já que é da segunda década do século. Agência de fomento, quando houver, e as referências, todas as referências que estão no artigo, é só copiar e colar para esse campo. Tem grandes segredos. Só vai continuar. Esse é basicamente o último passo da submissão, apesar de exigir mais duas ações do usuário. Aqui a gente vai finalizar o texto. Ok. O texto em si está submetido. Agora seria só fazer o log-off. Não se preocupem com essas notificações, que é porque o nosso sistema de e-mail está desabilitado. Mas, quando o sistema estiver ativo, isso não vai aparecer. O texto em si está submetido. 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 Legenda Adriana Zanotto